Olá amigos, eu sou o Alexander Morel, presidente da Sociedade Brasileira de Herne e Parede Abdominal e gostaria de compartilhar com vocês mais uma ação da nossa sociedade. Nesta semana, dezenas de cirurgiões de todo o Brasil estarão atuando de forma humanitária e 100% voluntária em mais um multirão da nossa sociedade. Estaremos na Paraíba entre os dias 21 a 27 de julho, onde realizaremos aproximadamente 200 cirurgias nas cidades de João Pessoa, Mamanguape e Itabaiana. Os pacientes beneficiados são pacientes da fila do SUS, que chegam a esperar aproximadamente um ano a dois anos. Esperamos com essa ação reduzir em uma semana o tempo de espera de um ano desses pacientes. A ação é uma ação conjunta entre a Sociedade Brasileira de Herne e Parede Abdominal e a ONG Hernia International, que criou há 10 anos o projeto Operation Hernia e já atua em 28 países, atuando de forma humanitária e ajudando esses países que têm dificuldade na realização de cirurgia. Eu gostaria de pedir a vocês que divulguem esta ação e prestigiem a nossa sociedade. Obrigado.